Galera, dá umas dicas aqui pro troféu, qual é a carga onde você tem que matar 10 inimigos quando eles estão capturando a carga. Então vamos lá, o que eu recomendo aqui pra vocês de Star Cards? A mina laser pode ser muito útil porque você pode colocar ela em um determinado ponto, um corredor e quando ele estiver passando ele vai morrer. Tira um de iom pro caso dele criar um escudo e você tentar matar ele. A escopeta super forte que também atravessa escudo. Então isso aqui eu acho que é o mais ideal pra você conseguir essas 10 kills aí. Já no caso da carta aqui, a gente tem algumas cartas que podem funcionar melhor. Essa aqui ó, o batedor é uma, porque você pode ficar meio que oculto no mapa e causar interferência no radar dos inimigos aqui no nível 3. Só que eu pensei também que uma boa carta aqui é aumentar o seu dano de blaster aqui, com a carta furioso. Então eu vou ir de furioso aqui. Já pra arma, você vai precisar matar o cara muito rápido. Você pode ter duas alternativas aí. Você pode tentar ser um sniper, só que aí você teria que mudar as cartas, né? Ou você pode tentar no corpo a corpo. Eu recomendo a arma com mais dano aqui. No caso seria aqui o CA-87. Eu não gosto dessa arma, eu não sei jogar com essa arma, eu não me dou bem com essa arma. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou continuar com a minha TL-50. Porque eu confio muito no tiro secundário dela. E se eu acertar um tiro secundário no cara, ele vai morrer. Se ele não morrer, eu vou pra escopeta. Se ele não morrer, eu ainda tenho a carta do meio, que aí eu tiro de ion. Então eu com certeza vou ter que quebrar um escudo ali antes de matar o cara. E essa é a estratégia aqui pra gente conseguir o troféu. Agora eu vou começar um jogo aqui. Vou dar um corte. E vou tentar colocar essa estratégia aqui em prática pra gente ver se funciona. Vamos tentar aqui. Tá difícil matar o cara com a carga. A história rebelde coletou o bondeiro de carga deles. Destrua-os. Vou tentar, ó. Deixar minha bomba de proximidade aqui no caminho que o cara vai fazer de volta. Ai, meu Deus. Será que ia dar muito certo, né? Ia dar muito certo. Olha o que eu falei do escudo. Yes! Yes! Usei direitinho o set que eu montei, hein, galera? Coloquei ali, ó. Dei o tiro de escopeta nele. E depois tive que usar a carta tiro de ion porque ele fez o escudo. Os rebeldes estão em posse da carga. Passa por que recuem, caras! Passa por que recuem! É isso aí, ó. Tá aí. Demonstrado. Não é fácil. Tem que dar um pouco de sorte. Outra coisa que eu vou fazer agora é tentar colocar uma... Uma granada de proximidade. Aqui, ó. Ai, destruíram minha granada de proximidade ali. Então, vamos lá. Vamos ver a situação aqui do jogo. Granada implosiva é muito bom. Vamos ver se os caras vêm aqui tentar roubar outra. Tem que ter paciência. Não adianta querer fazer isso aqui rapidinho. Matei um cara em cinco ou seis jogos que eu tô jogando aqui. Os inimigos aqui estão em maioria. O cara fez o que eu falei. Ele colocou uma granada de proximidade lá no meu respawn. Nossa carga está novamente em fósseis interiais. A história rebelde está neste bunker. O cara não pega a carga. O cara vem pra luta, mas não pega a carga. É mole. O cara vem pra luta, mas não pega a carga. Ou seja, o cara quer só kill. Ele tá aqui só pra fazer kill. O cara coletou o contêiner de carga deles. O cara coletou, ó. O cara tá vindo aqui, ó. Ah, moleque. É mole. É mole que o cara escapou. Vamos lá pegar ele de novo. Eita, nós pegar nada, né? Pegar um tirambaço de sniper na cachola. Isso que eu peguei. É, ó. Os caras mais espertos, você não vai pegar com essa mina aqui não, viu? Se você preferir trocar por alguma outra coisa... Talvez aqui onde eu vou pôr, ó. Atrás da porta, pegue o cara. Vamos ver aqui. Se eu consigo pelo menos mais uma. Que eu podia ter conseguido aqui. Mas aí eu sou noob mesmo pra matar os caras. O cara tá vindo, ó. Aqui, ó. Essa tela é boa, hein? Dava até pra ficar aqui de buenas. Só é pra sniper o cara quando ele pegar. O cara não pega a carga. Ele fica ali matando todo mundo e não pega o raio da carga. Me dá uma raiva. Olha onde a carga tá. Nossa carga está a salvo. Nossa, os caras do meu time estão muito ruim, incluindo eu. Deixa o cara pegar, deixa o cara pegar. O cara não deixa. Cuidado, a unidade de inimigos é sua banca. O cara vai pegar agora, ó. O cara não quer pegar a carga. O cara quer ficar aqui matando inimigo. Ninguém merece. Tá certo. Ai, 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 ai Vamos ver aqui É, dei sorte só uma vez aqui O cara se arrebentou na minha mina Fui Então é isso ai galera Tem que jogar, tem que ser paciente Tem que usar aqui as cartas ao seu favor Dependendo da tela você troca a mina por barragem Algumas telas a tática de sniper vai funcionar melhor Outras a corpo a corpo Olha os cara louco pra me matar agora Aí, alguém se deu bem ali É isso ai Pra quem for pra esse troféu aqui Boa sorte Não é fácil Pra quem for pra se Obrigado.